Olá ouvintes do programa Sacada Cultural, eu sou o Francisco Prande e eu sou a Anis Schengen e nós somos o Circuito Dando, Circuito de Música Dércio Marques. E a gente vai começar a coluna de hoje visitando o nosso amigo Amauri Falabella, ele que é cantor, compositor e também já fez parte do Dando e é o seguinte, uma vez dandeiro, sempre dandeiro. É isso aí Fran, uma vez dandeiro, sempre dandeiro. Sendo assim, nós vamos ouvir agora um dos grandes hits do Amauri Falabella, que é Brincos, uma composição dele com ele mesmo. Exatamente, então vamos escutar essa música que foi um verdadeiro frisson, olha que palavra bonita, no Festival da Globo do ano 2000. Bora ouvir? Bora! Quando eu visitei as estrelas, eu cruzei mil cometas, milhares de luas. Eu vi um ponto claro, vários outros pontos claros, lembrei de um par de brincos do meu amor. Eu só visitei as estrelas, pra te contar, que eu só visitei as estrelas, pra te contar, como era lindo o teu olhar. Quando eu visitei as estrelas, quando eu visitei as sereias, vi no fundo das águas, riquezas infindais. Vi o balé das águas, pelos corais e pérolas, lembrei de um par de brincos do meu amor. Eu só visitei as estrelas, pra te contar, que eu só visitei as sereias, pra te ensilmar. Como era lindo o teu olhar, esse o mar. Mas ela não quer, ela não quer, ela não quer, ela não quer voar, voar. Mas ela não quer, ela não quer, ela não quer voar. Eu por minha vez também não quero mais, nem céu nem mar. Eu por minha vez também não quero, ai eu não quero mais. Quando eu visitei as sereias, vi no fundo das águas, riquezas infindais. Viu o balé das águas, pelos corais e pérolas, lembrei de um par de brincos do meu amor. Eu só visitei as sereias, por me encantar, como era lindo o teu olhar, esse o mar. Eu só visitei as sereias, por me encantar, como era lindo o teu olhar. Mas ela não quer, ela não quer, ela não quer, ela não quer voar. Mas ela não quer, ela não quer, ela não quer voar. Eu por minha vez também não quero mais, nem céu nem mar. Eu por minha vez também não quero, ai eu não quero mais. Eu só visitei as estrelas, pra te contar, que eu só visitei as estrelas, pra te contar, como era lindo o teu olhar. Você acabou de ouvir Brincos de Amaury Falabella interpretado por ele mesmo. Essa música que virou um clássico também na interpretação do Lula Barbosa. E é sempre bom trazer o Amaury Falabella aqui na nossa coluna. Pois é, ele que já esteve aqui numa outra vez com a música Cata Vento. E se você perdeu, não tem problema, porque todas as colunas do Dandô ficam disponíveis no nosso canal de YouTube Dandô Circuito de Música Dércio Marx. E agora, bora para Pirenópolis, Goiás, com ele, o nosso cantador, violeiro, compositor, grande amigo, Vitor Batista. Ele que, aliás, também já esteve aqui na coluna. E a gente vem com uma outra faixa do mesmo disco Coração Caminhador. A música que a gente vai ouvir agora é... Despedida dos Goianos, Adeus Adeus, que são músicas de domínio público, mas que foram adaptadas pelo Vitor Batista. E apesar de ser Adeus Adeus, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Enquanto isso, bora ouvir? Bora! Um, dois, três, quatro... O cantador já vai embora Com tudo que é ser Ele está se despedindo Do povo que apareceu O cantador já vai embora Com toda a sua companhia Ele está se despedindo Do Senhor com sua família Adeus Adeus, adeus Não chore, não Para o ano eu voltarei Pra cumprir Pra cumprir nova missão Adeus, adeus Adeus, adeus Não chore, adeus Para o ano eu voltarei Pra cumprir nova missão Adeus, adeus 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 Fiz lá do meu roçado, canteiro grande de jardim Plantei rosas violetas pra você, lindo jasmin Adeus, adeus, não chore não Para o ano eu voltarei pra cumprir nova missão Oh, bambaia, 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 bambaia Oh, bambaia, 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 bambaia O homem que não é homem, tira as calças e veste saia Já disse o sujeito, cada qual bebe de um jeito Oh, bambaia, 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 bambaia Oh, bambaia, 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 bambaia O homem que não é homem, tira as calças e veste saia Já disse o sujeito, cada qual bebe de um jeito Você acabou de ouvir Despedida dos Goianos e Adeus, Adeus, as duas de domínio público Adaptadas pelo Vitor Batista E se você gostou delas, o disco Coração Caminhador Tá inteirinho disponível no Spotify e nas demais plataformas digitais Aproveitem e sigam esses artistas que estão aqui conosco na coluna Dandô Em todas as redes sociais deles, eles estão no Instagram, no Spotify, no Facebook, no Youtube Em todas as redes sociais, procurem lá Vitor Batista e a Mauri Falabella E depois da despedida dos Goianos, vem a despedida dos Paulistas Agradecendo sempre ao Danilo Nunes, a toda a equipe do Sacada Cultural E é claro, vocês, ouvintes, que estão sempre conosco aqui na coluna Dandô No programa Sacada Cultural Semana que vem a gente tá de volta, até lá Tchau, tchau Tchau